Com muita emoção, familiares e amigos realizaram uma última celebração em homenagem à ex-primeira-dama, Dona Iris. Ela morreu no último dia 21 de fevereiro, em decorrência de uma complicação no pulmão após uma cirurgia. Veja na reportagem da Revana Oliveira. A família recebeu muitos abraços na celebração religiosa em homenagem à Dona Iris. Os filhos se emocionaram, principalmente a Adriana e Ana Paula. Está sendo muito difícil de a gente assimilar duas perdas tão próximas, primeiro meu pai, agora minha mãe. Mas aí eu falo que a dor é dobrada, o buraco parece que é maior, o vazio. Mas o que eu sinto é que a gratidão por Deus também é dobrada por ter fazido parte, por ter tido esse privilégio de ter participado tão de perto de uma história tão bonita, tão rica. A ex-deputada federal, Iris de Araújo, morreu no último dia 21 de fevereiro, um ano e três meses depois do marido, o ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Resende. Ela não resistiu a complicações no pulmão depois de uma cirurgia. O governador Ronaldo Caiado esteve na cerimônia de homenagem após uma semana e fez questão de relembrar a trajetória inspiradora de Dona Iris. Ela se impôs como mulher, como líder, como mãe, como esposa e escreveu aqui páginas importantes na história de Goiás. Ela escreveu como, no mandato que assumiu também, como suplente do senador Maguito Vilela, assumiu como deputada federal, minha colega lá por dois mandatos, onde ela foi sempre uma guerreira na defesa do Estado de Goiás, sempre teve uma atitude independente. Ela foi reconhecida a ponto também de ser candidata a vice-presidente da República na chapa do MDB e também presidente do MDB no Estado de Goiás. Então, você vê que é um currículo extenso, é uma mulher que tem várias ações no Estado de Goiás, principalmente na área social, que ela se dedicou bastante.